Corino, quer a cesta básica? 4 AD Já passou seus ADs aí? Você já tá me escutando? Você perguntou se você tava passando fome Já? Eu vou te falar o que eu vou te passar, viu, Caio? Me vê um quilo do que você for passar nele, Corino Eu ia passar cocô nele, ó Nem a morte me detém Vou parar e dar a hora de início Ah, meu Deus do céu Ah, não Mano, eu sou muito fã, viado Ah, então beleza, porra Já achei que era alguém que me odiava Quer outro? Valeu, valeu Corino, ele fez mó cara de youtuber na thumb do vídeo Quando eu fui pra São Paulo, Caio Eu tive que fazer o que eles chamam de Media Day E era tipo assim Faz uma cara de assustado Aí ele tinha que fazer assim, ó Faz uma cara feliz Eu tive que tirar foto sorrindo, cara Eu não tiro foto sorrindo Faz uma cara de raiva, eu No corpo Me ajuda Você não matará meus aliados Na primeira Vou ficar maluco Dentro do bombe Só atira a cara Ele tá aparelhado Boa, Coréia Pode ficar tranquilo que você é meu, Coréia Salvamos? Eu tô de alto, viado Mano, eu vou tentar pegar um Se eu pegar um, eu resto e a gente tenta Fica pra trás dele Qualquer coisa você guarda Eu tô mirando o base Guado, guado, guado Mano, eu tô minhando o T-Spire aqui no meio Sobe capa, então Fiz HE F do Sadak Garagem, um só Garagem, 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 garagem Que isso? Calma, calma Ai, Guilherme Você é o Mi, ó Agora eu vou comer Agora eu vou comer Todo mundo na porrada Bora, Corião Ele caiu numa bind Que a gente tava jogando Ele tava xingando os caras do time E eu falei Pô, não precisa xingar não, cara Não é porque o maluco Tá avançando E tá te matando toda hora Que ele é horrível Lixo Aí ele falou É verdade É, eu me sentia Universal por um momento Nossa, eu pinei muito Ainda bem que deu bom Coriano, acabei de... Pariu DT, diagnosticar com hiperatividade É que eu tô bebendo um suqui Pode falar, Dani Quem é o top 1? Ah, não é que não Você vai perder o top 1 O XB, meu gelo? O XB... Tá horrível Não, só tô dando um pitch aqui Tá horrível Não, já tô obedecendo Não tô nem aí Se der errado é culpa do Dani Jones Que mandou errado o negócio Reporta ele, bloca Ah, você que é horrível Vai, Duelice horrível Pode entrar, pode entrar Calma aí, calma aí A gente tá seu Você voltou bem E o Rio Foi o top 1? E o top 1? Não, não Não, não Eu tomei um susto Eu ia passar pingola Eu dei 20 nele Boa Isso aí, mano Meu tio que eu não via fazia um tempo Colou aqui no meu quarto, mano Tive que cumprimentar, já foi mal Meu tio que eu não via aqui no tempo É sério, cara Gel, gel, calzinha Só no computer, né filhão Só nos computer aí Não roubei piada nenhuma Acabei de inventar ela Aperta a tab, olha pra cima Cara, que susto Mano, posso fazer o Ent do Sadaque Vai, faz ele então Eu nem sei qual é Será que é esse mesmo? Valeu Aí foi mal, eu te respondei Estava me despedindo do meu pai que veio aqui Que eu não via há um tempo Ah, meteu essa, Coreia? Não, mas é sério Tá bom, Coreia, tá bom Ele tá indo de viagem pra São Paulo Eu não tenho qualquer vez o meu pai também Ô, Denny, c**** Ah, isso é pia Me chame Punindo o erro Do jeito que o Coreia gosta Punindo Puni eles, puni eles Tô punindo, galera Pelas punições É, menos 80 Os dois vazios Denny, Denny, eu apertei Tab aqui Eu vi que você tá 5 abatos atrás Eu vi que você morreu mais uma vez Onde tem 7, onde tem 8 mais Ah, o que é o cara da voz de menino? Que sou, mano Que foi? Foi o que, Cacão? Tô sozinho aí, maluco Você viu, né? Começou Otário? Não É, eu esqueci a palavra Delas Não tem tão exeque Ah, a reis é entrotado Que é de você Como é que eu posso te chamar? Prex, mano, que é Prex Ah, mas tipo assim Você pode me chamar de lindão Gosto de sã Mas nome Tipo, o Denny Jones Eu chamo de Guilherme Ah, pode me chamar de... Edinaldo Esse é seu vulgo? É Não é Edinaldo Bate os dois, hein, gays Tem um CT Vou botar padrão aqui Não é Edinaldo, né? 7,30 Duvido que seu vulgo é isso Seu vulgo Ei, gays Vamos fazer um fake agora A gente finge que é a mesma Só que vamos pra B Brin, você consegue fazer alguma smoke daqui? Ah, tipo, smoke cell, sei lá Só vai... Só vai a Raze lá E a Renda Vem o restante pra cá Vem pra cá, vem pra cá, tem B Galera, só smoke aqui Galera, vocês vão passar pra cá, ó Depois se der, vocês passam o duto Desce pra B Ou então volta a pé, meu irmão Para de doar, para de... Não dá pra smokear Só faz qualquer coisa lá, se der Tipo, pode ser qualquer merda Vem, vem, vem Vamos entrar Smocou rampa Deu TP, o chamber Pode entrar bem Tá meio, tá meio 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 Mais uma, Coreia, calma Calma, calma A gente tá longe, né? Ai, mano Tem mais dois aqui Eu tinha que ganhar essa troca Não tinha jeito Ele reviu o céu aí Que eu matei Tá, tem um céu e um bomb Não consegue um bomb É o do bomb Boa, bom round Mateus, valeu Só funciona assim, Dani É só xingando Daí você fica com ódio E mata Para, cara Calvo Vai, vai, vai Ai, quebrou a parede Tem alguma coisa nele, galera? Pô, falta coragem Só a gente ali Só a gente, mano Olha só Bora lá, mesmo Eu acho que a Raze vai tá aí, viu? A Raze vai tá aí, mano Fica suave Vai ter um cara bomba Certamente Deus, quanta gente A Raze tem out Raze tem out, guys Separa, separa Menos 80 Tô de mira, Dani Ok, azedou Guys, eu mandei minha live já, c**** Essa p**** Tava celta, tava celta Se for o brinde GG, guys Valeu, Coreia Valeu, Denis Valeu, Trunks Valeu